A CIDADE NO BRASIL Nunca se deve alimentar uma dor sem antes dar de comer ao ódio. Cada uma de vocês vai atrás de um matador. Diga aí que eu só tenho fome de vingança. O homem que matou a minha família se chama Arcângio Santos Guerra. Eu quero que você mate um homem pra mim. Eu sou o urubu de Deus, o cavalo do cão. Eu não vou esquecer essa mulher, nem se ela morrer. Nunca. Nós temos que ser piores que eles. Eu sou o urubu de Deus.